Conhecido como 2020Vision, o canal previu a morte de famosos, como Kobebrian, Chadwick Boseman, Maradona, entre outros. O canal ficou famoso por acertar a data da morte dos famosos com vídeos postados 3 anos atrás. Os vídeos do canal são curtos, mostrando apenas o nome da celebridade e a data certeira que a pessoa iria falecer. Há pouco tempo atrás, foi criado outro canal, mas com previsões de 2021, nesse canal tem datas de mortes de famosos como Pelé, Donald Trump e até mesmo Pampa. Mas como um canal aleatório sabe a morte de famosos, com um dia e mês tão certeiro? Tem uma explicação pra isso. Esse canal fez vídeos com nomes de famosos e muitas datas, do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro e deixou privado, no próprio canal. Caso aquele artista falecesse na data que eles tinham postado o vídeo em privado, eles no mesmo dia do falecimento colocariam o vídeo em público, com a data certa do falecimento. Isso aconteceu com os artistas que o canal acertou a morte. O YouTube também disponibiliza formas de editar o vídeo já postado, facilitando mais ainda essa trapaça. Mas e o canal de 2021? O canal de 2021 foi criado apenas por hype. Na internet, quando algo está dando certo, eles criam mais e mais daquele conteúdo. Como já tinham feito um canal de previsões de 2020, aproveitaram e criaram o de 2021, com muitos nomes de famosos. E o canal 2021 Vision é falso também, igual o 2020 Vision. Só que esse canal não tem a mesma estratégia do canal anterior. Esse canal já deixa os vídeos com as datas dos famosos já postado, em vez de deixar no privado para editar depois. O primeiro famoso que iria falecer, segundo o 2021 Vision, seria o Tiga, que é um cantor de rap famoso. Segundo o canal, o Tiga morreria no dia 12 de março. Já passamos do dia 20 de março e o Tiga tá vivo. Ou seja, os dois canais de previsões de morte são fakes. E o 2021 Vision não é administrado pela mesma pessoa do 2020 Vision. O Tiga morreria no dia 12 de março e o Tiga morreria no dia 12 de março e o Tiga morreria no dia 12 de março.